Olá, eu sou a Rafaela Vivas, está no ar mais uma edição do Justiça Agora com as informações do Poder Judiciário. O Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul lançou a campanha do agasalho 2024. As doações podem ser encaminhadas para a sala do Projeto Padrinho no Fórum de Campo Grande até o dia 28 de junho. A campanha tem como objetivo arrecadar itens de inverno para crianças e adolescentes. O Tribunal de Justiça do Ceará lançou o projeto Semeando Paz. O objetivo é propagar a importância dos métodos consensuais de solução de conflitos. Para a juíza Ana Paula Feitosa Oliveira, que é responsável pelo projeto, a busca pela paz não se restringe somente ao Poder Judiciário e passa por uma série de instâncias antes da judicialização. Então fica a dica. O Justiça Agora fica por aqui e você continue com a nossa programação.